Tóquia, será que algum dia nós vamos aparecer num desses filmes do Tela Quente? Nós não, mas nossos dubladores já apareceram. Eles fazem as vozes de grandes astros de Hollywood. Qual deles será que faz a voz da Julia Roberts? Guarde suas gracinhas para o capeta e planeta urgente de amanhã, Tóquia.